O que é que eu boto a bicheira no mundo? Ele tá aí. Ele é parecido com aquele, não é assim. Aí ele tá. Tá boitado. Tem uma, dois, três. Ah, não, você quer dar aqui, nem, 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 nem. Vem antes. Você quer dar aqui. Tá? Ah, tem um rato. Tem um rato. Tem um burracha. Tem um burracha. Ah, cabra, 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 cabra. Ah. 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 Tchau, tchau. 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 as pessoas estão presas as pessoas estão já indo para o mato poucas vão beber na parte da manhã bebem mais na parte da tarde quando estão retornando do mato meu pai está ali dentro colocando elas a criação que estava com canga nós tiramos a canga delas um ou outro que ainda permaneceu mas a maioria foram tiradas as cangas ainda tem um ou outro vocês podem ver que está com canga o pessoal que está assistindo o vídeo que não deixou o like deixa o like compartilha o vídeo também deixa um comentário para fortalecer a gente vai estar respondendo acabaram de sair todas acabaram de sair todas oi 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 ou oi Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.